Ellen Gould Armon e sua irmã gêmea Elizabeth nasceram em 26 de novembro de 1827 aqui em Gorham, Manning. Essa placa indica que ela teria nascido nessa proximidade. Segundo alguns, teria sido nessa região onde a família Armon morou por muitos anos. Em 1837, os Estados Unidos passaram por uma tremenda recessão. E Robert Armon, fabricante de chapéus, com seus oito filhos, os mais novos sendo Ellen e Elizabeth, mudou-se de Gorham, Manning, para Portland, a fim de encontrar melhor mercado para a venda de seus chapéus. Quando a família Armon se mudou para Portland, eles vieram morar nessa rua, na rua Clark. E onde está hoje esta casa, havia uma outra casa, onde morou a família Armon por vários anos. Nesta mesma casa, Ellen Gould teve algumas de suas primeiras visões. Em uma dessas visões, Ellen Gould segurou uma bíblia com as mãos levantadas por cerca de 30 minutos. Ellen e Elizabeth foram matriculadas numa escola que funcionava nesse prédio, aqui na rua Brackets. Um dia, enquanto elas estavam voltando para casa, passando próximo a um parque, elas começaram a ser perseguidas por uma coleguinha um pouco maior do que elas, que estava irada por algum motivo e trazia em suas mãos uma pedra. As filhas de Robert Armon haviam sido ensinadas a não brigar na rua. E elas então começaram a correr para fugir dessa colega. Em um instante, enquanto Ellen se voltou para ver quão distante estava a garota, ela foi acertada por uma pedra exatamente em seu nariz. Ela caiu desmaiada, precisou ser socorrida. Um cavaleiro que passava ofereceu ajuda para levá-la para sua casa. Ela, com dó de sujar de sangue a carruagem desse cavaleiro, tentou caminhar sozinha, mas mais uma vez desmaiou. Com a ajuda de sua irmã, finalmente conseguiu chegar em casa. Mas Ellen, por três semanas, esteve inconsciente por causa desse acidente. Por causa desse acidente, Ellen começou a ser rechaçada por causa de sua aparência. Ela tinha sua mão bastante trêmula e também não conseguia reter o conhecimento que era passado na classe. Ela até foi aconselhada por uma professora a abandonar definitivamente seus estudos. Ela começou a vir a esse parque. Por vezes, orava tentando entender o porquê dessa tragédia. E ela começou a perceber de que essa tragédia tornasse-ia uma grande bênção para sua vida. Em março de 1840, Miller veio a Portland e pregou numa igreja que ficava onde hoje está esse prédio. Ele pregou sobre a volta de Cristo e várias profecias. Ellen, com toda a sua família, veio assistir às reuniões. As mensagens fervorosas de Miller trouxeram terror e convicção a toda a cidade. Mas a Ellen trouxe esperança e felicidade. Ellen estava, então, com 12 anos de idade. Pouco tempo depois, Ellen foi recebida na Igreja Metodista para um período de prova que antecederia ao seu batismo. E numa tarde, dia 26 de junho de 1842, ela, com outras 11 pessoas, foram batizadas aqui na Baía de Casco, em Portland. Os pais de Ellen, Robert e Eunice Armand, eram membros da Igreja Metodista da Rua Chestnut. E como Ellen, eles criam na volta de Jesus, por volta de 1843. Um dia, o pastor foi visitá-los e perguntou sobre esta nova crença da volta de Jesus. Robert Armand explicou para o pastor de que esta não era uma nova crença e, muito menos, uma heresia. Quando foi tomar a sua Bíblia para começar a explicar o fundamento da sua crença, o pastor disse que não queria saber desse assunto. O pastor aconselhou que a família Armand se desligasse silenciosamente da Igreja e que evitasse um juízo público. Robert Armand nunca concordou com a ideia. Assim, em uma sala anexa a que a Igreja, uma comissão se reuniu e, sob a liderança de um ancião, sete membros da família Armand foram excluídos. Simplesmente porque eles criam na breve volta de Jesus. Diferente da maioria das igrejas nesse período, que acreditava haver um período de mil anos antes da volta de Jesus Cristo. Nós estamos aqui com o pastor Alberto Ronalditin. Ele que é o diretor do Centro White para todo o Brasil. Pastor, quem foi Ellen G. White? Ela foi uma mensageira do Senhor para nós, que significa que ela foi uma profetisa. Eu creio que ela foi uma teóloga, não no sentido técnico do termo, no sentido de fazer exegese bíblica, não nesse sentido, mas nos seus escritos nós encontramos uma concentração de conceitos embrionários que acabam abrindo praticamente um universo de pensamento. Uma das minhas declarações prediletas de Ellen White é onde ela diz que Cristo é o centro e a circunferência de toda a verdade e nele está contido uma cadeia harmônica de verdades. Só essa declaração nós poderíamos refletir sobre ela há muito tempo e nunca esgotar completamente. Cristo ser o centro e a circunferência de toda a verdade e a cadeia de doutrinas está centralizada nele. Agora, um ponto muito importante, eu creio que se uma palavra fosse usada para descrever Ellen White, para mim essa palavra se chama equilíbrio. Ela era uma pessoa equilibrada. Você tem um lado, tem outro e tem aquele equilíbrio entre as várias coisas. Bem-vindos à casa de Ellen White, em Santa Helena, na Califórnia. Ellen White era uma grande leitura. Perto do final de sua vida, ela tinha uma biblioteca com aproximadamente mil livros. Aqui está a parte dessa biblioteca que foi usada ao longo de sua vida. Aqui nós temos alguns móveis da casa. Essa cadeira que nós temos aqui ao centro, ao canto, foi a única mobília que a senhora White trouxe da Austrália, dos nove anos que lá morou. E aqui, às madrugadas, quando toda a família já estava dormindo, ela se assentava para escrever os seus livros. Ellen White faleceu no dia 16 de julho de 1915. No exato momento do seu falecimento, a enfermeira que cuidava dela parou esse relógio. Era às 3h42 de uma sexta-feira e o relógio foi parado no exato momento da sua morte. Três funerais foram realizados da senhora White. O primeiro deles aconteceu aqui, do lado externo dessa casa. E aqui nós temos algumas fotos do dia 18 de julho de 1915, no funeral que foi realizado aqui mesmo, em Ameshaven. Depois o corpo saiu para o sul da Califórnia, onde estava acontecendo um acampal, e lá foi realizado o seu segundo funeral. E o terceiro funeral foi celebrado na Capela de Battle Creek, no sábado seguinte, dia 24 de novembro de 1915. Ela foi sepultada no cemitério de Battle Creek, ao lado de seu esposo, Tiago White. Após o sepultamento de Ellen G. White, em 1915, seu filho, William White, retornou para essa casa e a encontrou vazia. Seu coração carregava uma grande dor pela ausência de sua mãe. Mas uma coisa confortou a William a partir daquele dia. Em 1907, ela havia escrito... Os escritos de Ellen G. White ainda falam a todos nós. É verdade que muitas pessoas não aceitam Ellen G. White como a profetisa da igreja moderna. Mas com todas as provas históricas que nós temos, e a maneira sobrenatural como Deus atuou na vida dessa mulher, não resta dúvidas de que Deus a usou como uma mensageira para a igreja remanescente. Todos os conselhos que foram deixados para nós, em seus livros, servem para preparar a minha e a você para a volta de Jesus. Não deveria eu e você ouvirmos cada conselho deixado pela mensageira do Senhor? Não deveria eu e você assumir uma nova atitude diante da revelação clara que Deus nos deixou? Eu espero que sim. E que todos os conselhos que ela nos deixou, nós possamos obedecer para um dia estarmos nos céus quando Jesus voltar. E que todos os conselhos que ela nos deixou, nós possamos obedecer